Boa tarde, turminha do maternal! Tudo bom? Bom, vim aqui para mais uma semana de aulas com a tia Thaís. Bom, essa semana nós vamos fazer apenas a apostila, porque como a tia Camila está de licença e a tia Thaís ainda não pegou o nosso material que está com vocês para olhar, para saber o que vocês estão fazendo, para saber o que vocês já fazem. Aí, o nosso drive-thru mudou também. Então, a tia Thaís decidiu fazer só a nossa aula normal de apostila e mais uma semana mais tranquila, uma página por dia, para vocês ficarem bem tranquilinhos, combinado? Aí, quando for o drive-thru, a gente vai ver cadernos, cerveza de novo, vai ver tudo. E aí, eu conto para vocês como que a gente vai fazer as nossas novas aulas, combinado? Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai compartilhar a nossa tela do dia de hoje. Hoje é dia 31 de agosto. Vocês estão entendendo que o agosto já acabou? Turminha, o mês de agosto está indo embora hoje. Sabe o que a gente tem que fazer? Tem que se despedir. Então, hoje no nosso calendário, desse que a tia colocou de azul, para vocês olharem ele bem bonito, é o último dia. Na semana passada, a gente viu os dias 24, 25, 26, 27, 28. Aí, a gente ficou dois dias sem fazer tarefa. Dia 29 e 30. E foi sábado e domingo. E para voltar na semana na escola, a gente tem que se despedir de agosto. Dia 31 de agosto. Então, é hoje, no ano de 2020. Então, vamos falar assim, ó. Tchau, agosto! Tchau, tchau, tchau! Porque amanhã, a tia vai fazer um vídeo com um novo mês para vocês conhecerem. Então, agosto, ó. Tchau, tchau! Então, hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. E ainda estamos no inverno. O sol voltou, mas o inverno continua aqui com a gente. Combinado? Eu trouxe um vídeo, porque hoje a nossa aula vai falar sobre os cinco sentidos. Isso mesmo! O tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Os cinco sentidos do nosso corpo. Na semana passada, a gente falou do corpo todinho. A gente cantou, cabeça, ombro, joelho e pé. A gente registrou. E hoje, a gente vai falar sobre as partezinhas. O que essas partezinhas do corpo fazem? Lembra que a tia falou que o rosto tem um monte de função? Então, aqui no nosso rostinho, a gente tem quatro dos cinco sentidos. E só na mãozinha, a gente tem um sentido. Então, são os cinco sentidos do corpo. Olhinho, o narizinho, a boquinha e a orelha. Então, eu trouxe esse vídeo pra gente. Eu vou colocar só um pedacinho. E depois, eu vou mandar o link lá no grupo, junto com a minha aula, pra vocês terminarem de assistir. Combinado? Smile and learn. Hoje, vamos conhecer o seu cheiro do corpo. Você sabe o que eu estou falando assim? Você está escutando essa música? Está sentindo o cheiro desse rosto? Tudo isso aqui. Você faz o meu sentido, o meu socorro. Você sentiu o que está entendendo? Você sabe o que está entendendo? E aí, os dois objetos que estão a nossa volta. Olha essa montanha. O sentido da audição está nas nossas orelhas. Graças a ele, podemos ouvir o som do fundo. Vamos escutar o som. O sentido do paladar está na língua. Nos permite conhecer os sabores da música. Doce e salto. O sentido do paladar está em toda a pele do nosso corpo. E nos permite conhecer a música. Por aqui, nós falamos. O sentido do paladar está muito bonito. O sentido do paladar está muito bonito. O sentido do paladar está muito bonito. Agora vocês já sabem os cinco sentidos. Eu vou encaminhar esse vídeo pra que vocês vejam ele com calma. E vejam quantas vezes vocês quiserem. Combinado? E aí, vocês têm a ficha número oito. Olha lá! É os cinco sentidos. Tem o A, o B, o C, o D e o E. Algumas partes do nosso corpo, como os olhos, o nariz, a boca, a orelha e a pele, nos ajudam a sentir e perceber o que está ao redor. Observem as imagens abaixo. Então, o primeiro A é, qual que é o nome desse que faz com a gente ouvir as coisas? A audição. O segundo é aqui, a boca. Que lá dentro tem a língua que faz a gente sentir o gosto das coisas. Então, é o paladar. Também tem o C, que é aquele que a gente sente mais com as mãos, mas o corpo inteiro sente também. Que é o tato. As pessoas falam que o tato a gente sente com a mão. Mas se a gente sente o tato também. Quando está frio a gente sente na pele. Quando está calor a gente sente na pele. Quando queima alguma coisa a gente sente na pele. No pezinho, quando a gente vai no mar, coloca o pezinho no mar, está gelado. A gente sente também. Então, o tato é toda a parte de pele que tem no nosso corpo. E a letra D é o olfato. O nosso nariz. E no frio, fica igual a noxia. Até a gente fica tupido. E quando chove, também. E aí, a gente tem que sentir os cheiros. Então, é muito importante o narizinho. O cheiro ruim. O cheiro gostoso. E na letra E, a gente tem os olhos. A visão. Que deixa a gente olhar tudo. As formas das coisas. O que a gente olha. Que bonito! A gente também consegue olhar. Se é feio. Se é grande. Se está perto. Se está longe. E tudo com os nossos olhos. Também temos que cuidar dele. Então, agora. Você já sabe todos os sentidos. Não é? Só que a gente tem um probleminha. Vocês estão escritos aí. O que vocês tinham que fazer? Conversar com os amigos. As fotos. E falar cada partezinha do corpo. Para os amigos. O que era. O tato. O olfato. O paladar. Só que a gente está em casa. Então, vocês vão reconhecer. Olhando aí os desenhinhos. E aí, eu quero que as famílias. Conversem com as crianças. E apresentem. Olha, filho. A audição. O paladar. E vocês. Para as crianças terem essa troca. Em casa. E com a tia Thaís. Tá bom? Se vocês puderem gravar um videozinho da criança recebendo essas informações, vai ficar muito legal. Se não puder, não tem problema. Coloquem a data de hoje e o nome da criança na ficha número 8. Para finalizar, eu trouxe uma história. Ah, uma história de cinco sentidos, né tia Thaís? É do panda. Então, vamos cantar a música da história? Conto uma história pra mim. Conto uma história pra mim. Uma história que tenha começo. Meio e fim. A história, então, de hoje é dos cinco sentidos, mas é do panda. Panda e o tesouro dos cinco sentidos. A tia não achou o autor, não achou o ilustrador, nem a editora. Então, a tia só vai começar a história, tá bom? A formiga rainha acordou o panda, fazendo-lhe cócegas enquanto ele dormia. Deitado numa rede que alguém tinha esquecido na floresta, o panda acordou sentindo um enorme formigamento no nariz. Mas era só a formiguinha ansiosa para lhe mostrar uma descoberta surpreendente. Olha lá a formiguinha. Foi lá chamar o panda. Quando o panda se sentou na rede, viu que estava rodeado por milhares e milhares de formiga, ou seria milhões, que arrastavam como se fosse gente grande um volumoso baú de madeira. À frente daquela tropa formiga, vinha sua amiga Cascas, que gritava como se ordenassem ao pelotão. Mais um pra direita. Um, dois, três. Força! 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 Olha lá, as formigas estavam fazendo uma movimentação. O tesouro dos cinco sentidos chamava o baú. O panda esfregou os olhos pensando que não tinha acordado, que era tudo um sonho. Nunca viram um baú assim. Parecia um livro gigante. Na tampa lia-se o tesouro dos cinco sentidos. O baú pintado às riscas tinha uma palavra escrita de cada cor. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Na última risca, em vez de letras, estavam desenhados um lindo coração dourado. Ao aproximar-se juntamente com milhares e milhares de formigas, ou seriam milhões, a casca dirigiu seu amigo. Olá, panda! Já viu o que as formigas encontraram enquanto construíram uma cidade no formigueiro? Será que tem mesmo um tesouro? Perguntou o panda pensativo e ainda ensonado. Será que é um tesouro? A casca, olhando para o formigueiro, as formiguinhas interrompeu. Podem avançar! E os milhares e milhares, ou seriam milhões, responderam ao mesmo tempo. Avançar! Levantando a tampa do baú, o panda percebeu que se abria como um livro o baú. Bom, o primeiro dos cinco sentidos desse tesouro era a visão. Num abrir e fechar de olhos, a paisagem em seu redor tinha se modificado. Os animais ficaram mudos. Primeiro passaram a estar numa praia, depois numa cidade, depois num deserto, depois numa montanha. Viram mar, viram prédios, viram dunas, neve, viram, viram, viram tudo que os olhos podem ver. Como por uma magia, o vento começou a soprar tão forte que virou mais uma página do baú. Chegamos à audição. Os ouvidos dos nossos amigos foram invadidos por gargalhadas, notas musicais, vozes de vendedores de geladinhos na praia e outros sons que nos fazem gostar ainda mais do mundo. Quando o baú lhe mostrou mais um sentido, o tato, as árvores ficaram como se forradas de um veludo e o chão como se fosse seda. As formigas deslizavam radiantes como se estivessem no escorrega e gritavam Iupiii! Enquanto o panda e a casca não conseguiam deixar de fazer uma festinha na árvore. A seguir foi o olfato. Os cheiros estão tão bons que todos escancaravam as narinas. Apareceu o melhor perfume da primavera, depois o cheirinho de uma boa água de colônia francesa. E finalmente o aroma delicioso de uma pastilha elástica de morango. O panda, sempre com o nariz de um lado para o outro, lamentava-se Esse cheiro me dá uma fome. Quero comer! Tem cheiro que dá fome mesmo. E a arca de O Tesouro dos Cinco Sentidos fez-lhe a vontade. Apresentou o paladar. Foi uma festa. As formigas saborearam bifinhos com arroz e chocolates. Algumas, as mais gulosas, quase morreram afogadas no leite condensado. O panda estava perdidamente apaixonado por um tartê de folhas de eucalipto e cascas. Babava-se com o ensopado de peixe. Ainda a lamber o focinho, o panda disse Os Cinco Sentidos são realmente um tesouro. Mas as surpresas não tinham acabado. Da última risca, a do coração dourado, saiu um espelho gigante. Igual as das rainhas e das princesas. Todos admiravam a sua imagem de felicidade refletida no espelho quando ouviram a voz do coração. Olha lá todo mundo no espelho. Mais importante do que ouvir, tocar, cheirar, saborear e sentir O panda sorriu ainda mais e acrescentou Sentir como é bom termos os tesouros dos Cinco Sentidos dentro de nós Enfim, quem gostou da história, bate palma! Ai, que história mais fofa! Nada mais importante do que ter os cinco sentidos. Quem tem o privilégio de ter todos os sentidos aguçados Usar deles pra tudo é um privilegiado. Eu adorei essa história. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito fofa e muito legal. Pra terminar nossa aula, então, que chegou ao fim Eu vou lembrar vocês sobre a importância dos registros no infantil, no maternal Porque algumas famílias não estão me mandando os registros E eu gosto muito de ver se as crianças estão participando Se elas estão gostando Compartilhem comigo as suas ideias Tia, foi muito legal a aula Tia, dá pra melhorar nisso Falem pra mim o que vocês estão sentindo Se vocês estão gostando nas nossas aulas assim Se a gente pode melhorar em alguma coisa Eu tô aqui pra aprender e pra ensinar vocês também Tá bom? Então, até amanhã Uma beijaca de pipota Tchau, turminha do maternal Tchau